Bisnagas Kids! Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Turma da Mônica em Inclusão Social, por Bisnagas Kids Oi, pessoal! Estou indo à escola! Bom dia, Mônica! Bom dia! Espera aí! Como soube que era eu? Reconheci os seus passos e senti o cheirinho do seu perfume Legal! A Dorinha tem deficiência visual Ela não me enxerga E sabe por que não parece? Porque ela desenvolveu outros sentidos Como o olfato Hum! Pelo cheirinho, o cascão vem aí O paladar Esse sonho está uma delícia O tato Quinzinho, você me deu troco a mais E a audição Posso pular corda com vocês? Mas a visão é um dos sentidos mais importantes Ela nos ajuda a compreender tudo o que está à nossa volta Por isso, estão sendo colocados nas cidades Pisos táteis de guia e de alerta Para auxiliar na segurança das pessoas com deficiência visual Falando sozinha, Mônica? Não! Com os nossos leitores Ah, bom! Ai, ai! O Luca é muito fofo Ele tem deficiência motora Não anda Para se locomover Usa aquela cadeira de rodas Uma pessoa com deficiência motora Pode ter nascido assim Ou ter sofrido algum acidente Como um acidente de trânsito Uma pessoa com essa necessidade especial Passa por maus bocados Quando tem que ir de um lugar a outro Tudo fica difícil Mas, felizmente De alguns anos pra cá Essa realidade tem mudado Principalmente nas grandes cidades O Humberto é um deficiente auditivo e de fala Não escuta Ele é surdo Assim como os outros sentidos A audição é importante Para o desenvolvimento do ser humano Na sociedade Nós começamos a ouvir Já na barriga da nossa mãe E, ao crescermos Esses sentidos vão ficando Mais apurados Não! Cuidado! Sim! Com as pessoas surdas É diferente Não! 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 Eu glitei Cuidado! Não! 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 As pessoas que nascem surdas Têm mais dificuldade de aprender Pois não conhecendo a fonética das palavras Fica difícil Fica difícil adquirir uma língua Bem diferente das que ficam surdas E já sabem se comunicar Muitas pessoas adquirem a deficiência auditiva Por lesões ou por doenças Em muitos casos Essas pessoas passam a usar aparelhos auditivos Ou recorrerem às cirurgias Para corrigir o seu problema Caso isso não seja possível Com o tempo Essas pessoas vão precisar se comunicar De outra maneira Oi! Como vai? Vou bem! E você? Alfabeto dos sinais Os deficientes auditivos Têm dois métodos de aprendizado Oralista Que se baseia na linguagem oral Sem usar gestos Diga um Hum! E o gestualista Que ensina a linguagem oral E a gestual juntas Diga um Hum! Ufa! Cansei de falar Vocês devem estar se perguntando Como eu sei tanto Sobre as pessoas com deficiência É que sempre que eu posso Peço para a professora Me deixar ajudar Com meus coleguinhas de classe Espera aí! A escola é pra lá! Então, por que eles estão indo pra lá? Agora fiquei curiosa Pessoal, posso saber pra onde vocês estão indo? Claro, Mônica! Estamos indo buscar uma nova coleguinha de classe É o primeiro dia de aula dela Ah! Ah! Oi, Tati! Está pronta para ir à escola? Eu não vou! E podemos saber por que você não quer estudar? Estou com medo de que outras crianças não gostem de mim Tenho dificuldade em aprender E a minha coordenação motora não é muito boa Eu tenho a síndrome de Down Nome dado em homenagem ao médico britânico John L. Down E eu sou cega Eu tenho deficiência motora O Humberto está dizendo que é surdo Tá bom Eu vou à escola Estou ouvindo que hoje temos uma aluna nova Qual é o seu nome? Tati Seja bem-vinda, Gracinha Gracinha não Tati Tá certo Alguém sabe me dizer o que comemoramos no dia 10 de dezembro? O dia da inclusão social Que também é o tema deste Saiba Mais Muito bem, Mônica Antigamente, a sociedade não aceitava bem as pessoas com deficiência Que horror, não quero nem ver Algumas famílias tinham vergonha de ter uma pessoa assim como parente E escondiam esses parentes da sociedade Uma pessoa com deficiência não estudava nem trabalhava Isso porque a sociedade tinha um padrão em relação às pessoas E todos que fossem considerados diferentes Sofriam preconceito Alto, baixo, magro, gordo, negro, feio E as pessoas com deficiências físicas sofriam muito mais com isso Uma das coisas mais feias que existe é o preconceito Que nada mais é do que uma pessoa ter uma opinião sem ter conhecimento sobre o assunto Ainda existem pessoas que julgam outras menos inteligentes do que elas Que burro! Olha só quantos livros ele carrega! Felizmente, o mundo está mudando Tudo começou com a revolução industrial Ocorrida no século XVIII Quando vários países se desenvolveram Países desenvolvidos têm maior interesse na educação do seu povo Com o tempo, surgiu o movimento da inclusão social Uma pessoa com deficiência agora pode trabalhar Bom dia! E estudar! Que é o nosso caso, né professora? Isso mesmo, Tati! Continua! Estou gostando muito da sua aula Que bom! Todas as pessoas devem ser incluídas na vida e em sociedade Sem restrições Todo cidadão tem direito à educação Saúde, trabalho, assistência social Acessibilidade, lazer, esporte e cultura Não importando a classe social A origem, a educação, idade, sexo ou necessidades especiais A inclusão social, muitas vezes, é efetuada por políticas públicas Com suas leis que auxiliam esse processo Empresas com mais de 100 funcionários Já contratam pessoas com deficiências Negros, índios e estudantes que vêm de escolas públicas Têm os sistemas de cotas para ingressarem nas universidades Mas é importante que daqui pra frente Haja mais investimentos em profissionais qualificados Envolvidos nesse processo E os professores são um deles! É isso aí! Todos nós, sem exceção Podemos participar da vida social, econômica e política do país Continuando nesse ritmo Vamos criar um mundo melhor para nós E para as futuras gerações Ué, cadê a Tati? Sumiu, professora! Como pode? Ela disse que estava gostando da minha aula Vamos procurar, turma Vou ver se ela foi beber água Ela pode ter ido ao banheiro Eu vou com você, Dorinha Não encontramos ela E agora, cadê essa menina? Tô aqui Tati, que susto você nos deu Aonde foi? Você está bem? Sim, professora Foi buscar um amiguinho para estudar com a gente Dá para a senhora falar de novo o que é inclusão social? André, menino autista Autismo, disfunção global do desenvolvimento Fim Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids Galerinha E não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu joinha Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!